O que você não pode é ter preguiça de fazer, porque nessa hora o pragmatismo é essencial. A gente consegue evitar grandes catástrofes. Se der alguma explosão, alguma merda, a prioridade principal são os funcionários. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você que é dono de uma empresa a construir uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline Decker. O meu nome é João Rosa. E o meu nome é Marcelo Germano. Ah, o cara ficou legal. O meu nome é completo hoje, né? Que bacana. Nossa, é outro nível, né? Por favor, Marcelo. Bom, vamos lá. Hoje é especial, né? Exato. Por mais que estamos rindo aqui agora no início desse podcast, a gente vai falar sobre um assunto muito, muito sério. É um podcast de contingência. Exato, um podcast de contingência. E na verdade, geralmente a gente grava os podcasts com cinco semanas de antecedência. Esse a gente está gravando hoje, numa terça, ele vai sair quinta-feira. Isso. Hoje, 17, vai sair no dia 19. E antes mesmo de começar esse podcast, dá um curtir, dá um gostei, dá um like aí nesse podcast. Compartilha com os amigos, manda no direct. Pega o link do Spotify, manda no grupo lá de empresários que você participa. Porque é bem importante o que a gente vai falar agora, nos próximos momentos, sobre coronavírus. É uma situação que eu não me lembro de, em vida, ter visto nada parecido. Também não. E é um negócio que pode causar impactos profundos, principalmente nas pequenas e médias empresas, por conta de quarentenas obrigatórias que os países vêm fazendo, falta de suprimento e uma série de coisas. E a gente, com o intuito de ajudar o máximo de empresários possível, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí agora é a hora das pessoas se voltarem para os fundamentos, que muitas vezes são ignorados nos negócios. A gente vai falar um pouquinho dos fundamentos, que todo mundo de pequeno e médias empresas precisa respeitar, para poder lidar com isso da melhor maneira possível. Exatamente. E a gente, dentro desses fundamentos, a gente vai compartilhar o que a gente está fazendo aqui no EAG e nas suas empresas também, né, Marcelo? E o que alguns clientes nossos estão fazendo com relação ao coronavírus, com relação à equipe remota, com relação a finanças, caixa e coisas desse tipo. A gente vai comentar nesse podcast de hoje. É, porque o assunto do podcast é coronavírus, se vocês não entenderam ainda. Agora a gente vai explicar que o assunto... Não é o coronavírus do ponto de vista da... É o que fazer, né? Médico, né? É o ponto de vista, é como isso impacta o nosso negócio. Exatamente. E como a gente reage a isso nós, donos de pequenas e médias empresas responsáveis, geradores de empregos, né, responsável não só pela nossa família, da nossa empresa, mas a de todos os nossos colaboradores. E isso tem um efeito cascata, né? O que fazer nesse exato momento. Exato. Porque o coronavírus, ele tem um índice, uma taxa de mortalidade, né? Que não é tão alta, né? É, que não é tão alta, é isso que a gente tá falando pra pessoas. Só que possivelmente vai ter uma taxa de mortalidade pra empresas que não estão sendo bem geridas. E possivelmente essa taxa de mortalidade talvez possa ser até maior do que de pessoas. Muito em virtude do que você tava falando no início de quarentena e etc, etc, etc. Exato. Então, pra gente começar... Verdade, ele não tem um potencial devastador na saúde. Foi muito boa isso que você falou. Obrigado, Marcelo. Mas pode detonar diversas empresas que tem por aí, né? Foi, hein, João? Que orgulho, hein? Ah, vou postar no meu Instagram. Você tá ficando bom, hein, João? Ah, Marcelo, tô aprendendo contigo, né? Ah, legal. Ah, brownos! Mas no meio das brincadeiras, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Então, pra gente começar esse podcast falando sério agora, vamos pra primeira pergunta, ou primeiro tópico, né? Falar que não existe certo ou errado é o que a gente tá fazendo. Eu acho que é bem importante que não existe certo ou errado o que vocês estão fazendo do outro lado. Mas a gente tem algumas boas práticas que nós estamos adotando. E a primeira delas vem muito encontro com o podcast número 25. Se eu não me engano, 25, né? Que é o home office versus presencial. Então, a primeira dica que vocês têm que pegar é escutar aquele podcast, podcast 25. Porque o home office é uma das primeiras alternativas, né, Lini? Exato. É uma das primeiras alternativas pras empresas que têm essa possibilidade, né? É, exatamente. Tudo isso são contenciosos. Então, quando a gente fala, vamos olhar pros fundamentos, essa é a hora que o empresário que nunca parou pra olhar pro fundamento, que sempre saiu reagindo de maneira num piloto automático, e tem que parar, respirar, sem desesperar e falar, deixa eu olhar pros fundamentos e atuar nos fundamentos. Então, quando eu falo em atuar nos fundamentos, essa é a hora de ser pragmático. E a pessoa pragmática, ela faz análises, toma decisões racionais, decisões racionais e executa. Eu sempre falo, não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. O famoso método MPE. Isso. E aí, quando a gente fala disso, essa é a hora de ser bastante pragmático com o que vai fazer. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente vem pros fundamentos e a gente for pensar em termos de planejamento estratégico, tá aqui uma outra coisa, né? As pessoas não fazem planejamento estratégico. Podcast 6. Muitas pessoas, talvez, que não ouviram o podcast 7, não fez um planejamento estratégico, e agora chegou a hora de fazer um planejamento contencioso, não é nem estratégico, é contencioso. Sim, total. Antes de sair fazendo algum planejamento, a gente tem que entender toda a situação do que tá acontecendo, né? Eu sempre, quando a gente fala planejamento estratégico, a gente fala do ambiente externo, e o ambiente externo vai dar pra gente oportunidades e ameaças. Então, a primeira coisa é quais são as oportunidades que podem acontecer nesse cenário e quais são as ameaças. Entendendo as oportunidades que pra cada negócio é diferente, entendendo as ameaças que pra cada negócio é diferente, o dono de empresa tem que entender do negócio dele melhor do que ninguém, pra poder fazer essas análises. Quais são as oportunidades que aparecem? Quais são as ameaças, né? Eu conversando com um cliente ontem, ele falou, cara, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Ou seja, existem oportunidades, né? Mas também existem ameaças e a gente precisa analisar, né? O famoso análise SWOT. Matriz fofa. Então, a hora de ter pragmatismo é a hora de você estabelecer uma meta, estabelecer um plano, executar o plano, entender o que é prioritário, planejamento estratégico, ele não funciona se você não entender o que é prioritário. Então, nessa altura do campeonato, o que é prioritário deve vir, né? Numa sequência de você entender quais são as nossas prioridades pra gente agir sem desespero. Numa situação desesperadora, a gente tem que manter a calma, manter a paciência. Alguém precisa manter, né? Sem desespero. Entender o impacto que isso pode ter, né? Mas entender o que é prioritário. O que não é prioritário, a gente deixa de lado no determinado momento. Sim, no primeiro momento. Quando eu vou pensar, a primeira coisa, o que é prioritário e prioritário são os meus colaboradores. Perfeito. As pessoas que trabalham na empresa. Eu acho que nenhuma empresa vai ter sucesso se não olhar pras pessoas. Então, o que é prioritário na minha empresa é eu defender os meus colaboradores. Quando eu penso em colaboradores, isso daí vai sair diversos tipos de ação. Como o que eu faço pra preservar a saúde deles, o que eu faço pra preservar o salário, o que eu faço pra preservar o emprego, Sim. Outra coisa que a gente tem que olhar é que acaba sendo prioridade. Nós, principalmente os pequenos e médios, né? A gente conta com uma rede de fornecedores que também são pequenos e médios. Que tem o mesmo problema que a gente. Eles precisam preservar os colaboradores deles, a saúde dos colaboradores deles. E a gente tem que preservar o emprego dos nossos fornecedores, não atrasando o pagamento dos nossos fornecedores. Então, os nossos fornecedores, e aqui eu não tô jogando contra, mas principalmente você que tem uma cadeia de fornecedores que são pequenos fornecedores, você tem que colocar eles como prioridade. Certo? Tem que colocar eles como prioridade. Outra coisa que você tem que colocar como prioridade, o seu caixa. Porque é o seguinte, num momento de crise, se você tiver prejuízo e tiver caixa, não é um problema. Agora, se você tiver prejuízo e não tiver caixa, aí a situação é desesperadora. E aí eu sempre falo assim, nada envelhece mais o dono de uma empresa do que falta de dinheiro. Porque se não tiver caixa, não acontece nenhuma das outras coisas, né, Marcelo? Isso, isso. Você tá falando. E é a hora de preservar o caixa. Só voltando aqui, eu falei sobre os colaboradores, então, eu falei o emprego, o salário, a saúde deles, e aí a gente tem as opções de mudar o jeito de trabalhar, e a gente tem até o podcast home office, né, versus o presencial. Então, essas coisas tem que entrar como prioridade. Aí tem outra coisa que a gente tem que olhar é o investimento. Poxa, a gente tem plano de fazer investimento, e aí, preserva os investimentos, segura os investimentos, o que a gente faz mediante o cenário? E entenda, não tem a resposta certa, não tem a resposta errada, o que existe é um plano que você vai fazer, vai executar esse plano, dentro do pragmatismo, dentro do método cartesiano de fazer gestão de empresa, de você ser pragmático, você faz um plano, e executa o plano. Analisa o que aconteceu deste plano, né, analisa o que aconteceu da execução do plano, faz ajustes, estabelece novas metas, e executa novamente o plano. Esse é um modo contínuo que não para. Não para, não para, não para, não para. Semana passada, quando tu falou, a gente estava conversando sobre isso, quando ainda não tinha estourado, né, essa questão, que ainda não estourou de fato, mas já está... Previsão daqui a duas semanas. É que o medo já está mais em alerta, né. O medo antecipa tudo, né. Sim, exato. A gente tem essa oportunidade, né, de se precaver, né. Exato. Mas semana passada a gente estava discutindo sobre algumas coisas sobre isso, né, trazendo isso à tona, se caso a gente precisar, e eu fiquei muito emocionada quando tu falou que lá na Luma já estavam conversando o quê? Se der alguma explosão, alguma merda, a prioridade principal são os funcionários. E eu fiquei muito emocionada com isso na hora que tu falou, eu tentei disfarçar, assim, porque a gente estava num momento que não tinha por que me emocionar, mas, assim, eu me emocionei, porque é muito foda. Isso se conecta bastante com aquilo que a gente fala de pessoas, de liderança humanizada. Exato. Com todo o nosso propósito. Então, é muito interessante isso, porque tu focou definitivamente em o que a gente vai fazer para manter exatamente a saúde, o emprego e... O salário. O salário dos nossos funcionários prioritariamente mesmo. Porque eles fazem a empresa, né. É, e depois quando tudo passar, porque vai passar, né, os colaboradores, a equipe, vai estar todo mundo, tem que voltar e vai ter que produzir talvez dobrado e esse tipo de coisa. Então, vamos lá, tá. Antes de mais nada, a gente pode falar que existem algumas oportunidades surgindo e existem muitas ameaças. Certo? Quando eu analiso oportunidades, por exemplo, estava falando com um dos nossos clientes e o cliente pegou e falou assim, ele trabalha na área de serviços, prestação de serviços, ligado a serviços emergenciais, médicos e de assistência. E aí a gente entende, por exemplo, como uma oportunidade, o governo liberou 5 bilhões de dólares para ser usado no combate, só que o governo não tem a menor ideia de como usar esse dinheiro. Porque para você usar esse dinheiro, você tem que investir ele em projetos, em algumas coisas assim, tem que ser executado rapidamente. E aí ele estava falando, olha, a gente está reunido aqui, fazendo todos os planos, porque nós temos protocolos de biossegurança e esse dinheiro ele precisa ir para um protocolo de biossegurança que as pessoas saibam utilizar. Então, por exemplo, para ele existe oportunidades. Alguns segmentos vão ter oportunidades e outros vão ter ameaças. Então, por exemplo, se eu penso num restaurante e o governo determina que o restaurante fecha, isso é uma tremenda de uma ameaça. Porque se eu pensar num restaurante, eu estava conversando com o meu sócio lá na Luma Despachante, ele falou, Marcelo, se por exemplo fechar o departamento estadual de trânsito e a gente não conseguir emitir o documento, todo documento que é para a gente fazer hoje, a gente vai acumular e assim que normalizar, a gente vai fazer esses documentos. Eles não vão para outra pessoa, ele vai vir para a gente, porque os clientes demandam para a gente. Então, o que vai acontecer é que quando normalizar, a gente vai ter um acúmulo que a gente vai precisar liberar e isso vai gerar alguns problemas. Então, no nosso caso, o documento que eu deixo de fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Mas no caso que o cara vende um prato de comida, se você ficar 30 dias sem comer, quando voltar a vender comida, porque os restaurantes podem ficar fechados e depois tem que voltar, quando voltar, ninguém vai chegar lá e comer 31 pratos de comida. Então, existem ameaças para alguns setores e para outros existem oportunidades. E você, como dono da sua empresa, você tem que pegar um papel, dividir no meio e colocar todas as oportunidades que podem aparecer e todas as ameaças. E é lógico que cada negócio tem oportunidades diferentes e ameaças diferentes. Um tem mais oportunidade e menos ameaças, os outros vão ter muito mais ameaças do que oportunidades. Então, eu queria listar aqui algumas oportunidades que vão ser consensuais para todos os negócios. Então, uma das oportunidades que todos os negócios vão ter no momento como esse é buscar eficiência. porque eu sempre falo, a gente vem repetindo esse discurso nos nossos treinamentos presenciais que a melhor hora de você buscar eficiência é quando o mercado está pagando pela sua ineficiência. Essa é a melhor hora. E a gente sabe que tem muitos donos de pequenas e médias empresas que de uma maneira ou de outra são ineficientes. Então, essa é uma oportunidade para você olhar para o teu negócio, ajustar o teu negócio, parar, refletir, respirar e falar, o que eu preciso fazer para buscar eficiência? E aí, você buscar eficiência. Para você buscar eficiência, é lógico, você vai precisar ter consciência do que é eficiência. Vai ter que ter conhecimento. É a hora de, de repente, você ajustar os números, porque esse modo contínuo de você entrar na tua empresa, vai trabalhando de maneira reativa, 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 e nunca resolve o problema do fluxo de caixa, isso te traz ineficiência. Está na hora de você aproveitar este momento para buscar eficiência do teu negócio. Está na hora de você aproveitar esse momento para buscar conhecimento sobre o teu negócio, sobre o teu mercado, sobre o teu cliente e você melhorar a gestão do seu negócio. E está na hora de como oportunidade de você entender de uma vez por toda o que você precisa para resolver o problema do caixa da sua empresa. Porque se você tiver prejuízo por um, dois meses e tiver caixa, você passa pela tormenta. Agora, você pode até ter lucro por um, dois meses e se você não tiver caixa, você deixa de pagar as coisas essenciais. Se você deixa de pagar as coisas essenciais, a tua empresa simplesmente fecha a porta. Certo? Sim. E o último que sair apaga a luz, né? Porque se você não tem dinheiro para fazer as coisas, isso é um problema. Então, aqui tem as oportunidades. Quais são as ameaças de todo mundo que nesse momento se apresentam? Tem várias ameaças. É o setor que você trabalha a parar, é os teus clientes cancelarem os pagamentos. Os fornecedores não terem mais matéria-prima para fornecer também. Os fornecedores não têm mais matéria-prima para fornecer. Então, por exemplo, se você é uma pequena empresa que você vende almoço para pagar a janta e se de repente tiver uma retração da economia, isso é uma ameaça para o seu negócio. Porque é uma coisa interessante, né? Se tua empresa tem seis meses de fluxo de caixa pago, tipo, o que é seis meses de fluxo de caixa pago? Se hoje eu paro de vender, eu continuo pagando todas as minhas contas por seis meses, independente de fazer nenhuma venda, você vai passar tranquilo pela turbulência. Até porque esses seis meses, se você fizer muitos ajustes, ele pode virar doze meses, desde que você seja pragmático. Agora, se a sua empresa, já na situação de hoje, ela já não está conseguindo lidar com as contas, aí o buraco é mais embaixo. Aí que você precisa ser bastante pragmático. Eu nunca consegui entender por que as pessoas quando montam uma empresa não entendem de financeiro. E a gente dá aula de finanças, ensina finanças, a gente fala de finanças, mas as finanças das empresas, a pessoa não tem um pragmatismo para ir lá, colocar tudo na ponta do lápis, colocar numa planilha de Excel, né? Quais são todas as nossas receitas, as despesas, separar a despesa pessoal da pessoa física, separar o que é despesa operacional, o que é despesa de venda, o que é despesa administrativa, para poder ter um controle financeiro melhor. Isso a gente está falando de coisas básicas, né, Marcelo? Básicas, por isso que eu estou falando, fundamentos, eu estou falando dos fundamentos. Sim, exatamente. Então, quando eu entendo de oportunidades e ameaças, eu recomendo quem está assistindo a gente, catar um papel, pode ser, meu, na caneta, na lapiseira, divide um papel, passa um traço no meio do papel, coloca oportunidades, lista todas as oportunidades, coloca ameaças, lista todas as ameaças. Mas pensa bem nas oportunidades. Pensa bem nas oportunidades, porque tem gente que não enxerga oportunidades, só enxerga catástrofe e existe sim oportunidades. E pensa nas ameaças, beleza? Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que você identificou, você tem clareza das oportunidades, plano para aproveitar as oportunidades. A partir do momento que você tem clareza das ameaças, contingência para você se defender das ameaças. E é lógico que você entendendo o que você tem de bom para eliminar a ameaça, porque se você não tem competência para eliminar uma ameaça, isso se torna uma fraqueza. E se você tem algum ponto forte na tua empresa para lidar com ameaça, isso daí você pode trabalhar isso de maneira contenciosa. Então, o primeiro passo, voltando para os fundamentos do negócio, analise, faz a análise SWOT, que a gente fala, então, forças de fraqueza, oportunidades e ameaça. O João falou aqui do FOFA. FOFA, matriz FOFA. Matriz FOFA. E pode pesquisar no Google, dar search no Google sobre isso, mas cata um papel, risca o papel, de um lado oportunidades, do outro lado ameaça, escreve tudo o que você tem. E agora, isso que eu estou falando é um negócio prático, ele não é teórico. Você que é dono da tua empresa, você vai ter que escrever isso no papel. Se você efetivamente quiser passar por esse momento, menos turbulento possível, você vai ter que fazer isso. Beleza? Então, junta, são dados que você vai coletar. Aí a gente vem para as prioridades. Quais são as prioridades do negócio? Que você vai ter que olhar. Então, como eu falei aqui, primeiro lance que eu falei aqui, prioridades para a gente são os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham na nossa empresa. Então, o que a gente olha e faz em termos de plano? Coloca lá, colaboradores. Então, você vai falar, o que eu vou fazer para preservar a saúde desses colaboradores? Então, faça uma pesquisa, entenda como as pessoas se contagiam. Ah, por mais que a internet esteja divulgando, a televisão esteja divulgando, não custa você chegar ali, entender como funciona a contaminação do vírus, o que precisa evitar, se tem que lavar a mão, se não tem que lavar a mão, se o bichinho sai voando, se o bichinho não voa, porque o bichinho não voa, né? O contato é pelo toque, né? Entendi. Não é pelo ar. É, não é pelo ar. Ele entra, na verdade, a contaminação, ela vem pelo nariz, boca, ouvido, né? Vem por isso, né? Então, você, de alguma maneira, tem o contato com fluidos, e esses fluidos entram pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, bom, pelo olho, né? Eu não sou médico, eu não vou falar isso, mas você pode preparar um treinamento e orientar os seus funcionários o que evitar para você proteger a sua saúde e ter os seus planos de contingência, álcool gel, colocar as pessoas para trabalhar em casa, que aí, isso libera para a gente um outro tópico do que a gente pode falar. Por outro lado, eu preciso preservar o salário desses colaboradores. O que eu faço para preservar o salário desses colaboradores? Então, quando eu vou fazer meu plano de conta, quando eu for analisar o que eu tenho para receber, com o que eu tenho que pagar, se eu tiver que tomar uma escolha do que eu vou pagar, a minha prioridade, qual que é? Funcionário, salário. Salário dos funcionários. O que eu faço para preservar o salário dos funcionários? E aqui, surge uma oportunidade. Por que surge uma oportunidade? Olha só, eu já sei de antemão, eu não tenho todos os dados e durante a semana eu vou descobrir as fontes, os dados e vou trazendo isso em lives e lives no meu Instagram, lives no YouTube, a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, eu já sei que em alguns estados, por exemplo, em Brasília e em São Paulo, o governo do estado nos bancos estaduais, nos bancos que tem, existem bancos de fomento a micro e pequenas e médias empresas, que tem dinheiro do estado, eu já sei que em Brasília você tem capital de giro a taxa de 0.25. Sim. Isso é uma oportunidade, é uma oportunidade de trocar dívida ruim por dívida boa, é uma oportunidade para você colocar dinheiro no caixa para lidar com a turbulência mesmo que você não precisa. Então, existe oportunidade, eu tenho que entender, fazer meu plano de contas, entender quanto que eu vou precisar de fluxo de caixa e eu me planejo para isso e aí eu tenho que ter um plano, né? E se eu tenho oportunidade de pegar um dinheiro com a menor taxa, porque esse é um momento que a gente tem que ter a menor taxa, eu vou dar uma olhada nisso, tá? Vou dar uma olhada nisso, vou preservar o salário, se eu precisar colocar dinheiro no meu caixa para preservar o salário, eu vou colocar, até mesmo que não precise, hoje não é um problema que nós temos aqui no EG, mas é uma das coisas que a gente pode olhar para poder preservar o salário, acreditando que isso vai passar, porque vai passar, acreditando que uma hora a economia vai retomar e quando retomar, né? A gente está mais forte e se por acaso, né? A gente tiver que fazer, a gente, né? A maioria dos empresários, eu acho que isso não vai acontecer com a gente, mas em algum caso tiver que olhar e falar, nossa, eu preciso cortar custos, para cortar custos, eu preciso demitir, né? Vamos fazer as coisas do melhor jeito possível, existe uma oportunidade de alguns tipos de redução de custo que dá para fazer, existem programas que dá para ser feito, então tudo isso tem que ser feito com bastante pragmatismo, com bastante consciência do que está fazendo. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, eu, eu, eu particularmente aqui, eu vou preservar todos os investimentos que a gente vem fazendo. Nós estamos contratando, vamos continuar contratando, nós estamos desenvolvendo o produto, vamos continuar desenvolvendo o produto e a gente está... Mudando de sala. Mudando de sala, vamos continuar fazendo tudo isso, porque a gente acredita na economia, a gente acredita no potencial do nosso produto, do nosso serviço e nessa hora a gente tem que ser pragmático, manter alguns investimentos, manter todos os investimentos programados, talvez segurar uma coisinha ou outra, mas a gente vai manter isso. Então, plano sobre isso. Ó, em termos de oportunidade, eu ouvi dizer, não tenho fontes, mas quem está me ouvindo no podcast, como ele vai ser soltado rapidinho, você já pode ir para o plano de ação, é que já foi diferido... Fundo de garantia 90 dias. Fundo de garantia 90 dias. Então, essa é uma oportunidade porque o dinheiro que você pagaria hoje, isso não quer dizer que você vai dar calote no fundo de garantia, não. É, deixa bem claro. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que pagar isso. Mas nesse exato momento, você pode usar esse dinheiro para segurar o teu caixa para preservar o salário nominal, que é aquilo que o salário recebe no final do mês. Mas entenda que o fundo de garantia é um dinheiro do colaborador. Quando você... Não é um dinheiro do governo, não. Esse dinheiro é um dinheiro do colaborador. Ele foi diferido, você vai ter que pagar ele lá na frente. Talvez você possa parcelar em várias vezes para você pagar, mas esse dinheiro é um dinheiro do trabalhador que deve ser preservado. Mas você pode deixar ele no teu caixa hoje para preservar a essência do trabalho que ele recebeu o salário dele no final do mês. Além disso, quem é simples nacional foi diferido. Você não pagar o imposto do simples nacional e entenda, você não vai dar calote no imposto. Você vai ter que entender o seu planejamento. Você vai ter que ter planejamento de fluxo de caixa para pagar esse imposto do simples nacional lá na frente. Você deixa de pagar hoje, mas você vai ter que pagar uma hora. Então, você preserva o teu caixa porque se você tem caixa você paga as suas contas e você principalmente paga o salário dos funcionários. E vão vir outros pacotes do governo pensando nisso. Então, essa oportunidade de parcelar, se você tem dívida com imposto, parcelar, provavelmente vai sair uma série de refins para você parcelar dívida de imposto com o governo, jogar para frente, ter desconto de multa. Existe esta oportunidade e você equalizar o teu fluxo de caixa aproveitando tudo isso em relação aos impostos. Aí a pergunta, e a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso que eu vou falar, porque se eu tenho que escolher o que eu vou pagar, o que eu deixo de pagar? Então, aqui eu falei, vamos pagar todos os funcionários, vamos pagar todos os fornecedores, mas a gente tem aí uma coisa que a gente paga todo mês, tendo lucro, tendo prejuízo, a gente tem que pagar. Que são o que? Impostos. Impostos. Eu não recomendo que ninguém só negue impostos. Aliás, eu acho que quanto mais imposto a gente pagar, isso é sinal de que a gente está crescendo, isso é sinal do que aquilo que a gente acredita funciona, isso é sinal do que o país está crescendo, eu recomendo fortemente que todo mundo honre sempre seus impostos. mas uma coisa que provavelmente vai acontecer, o ministro da economia em algum momento vai ter que soltar alguma coisa para aliviar a carga, principalmente para os donos de pequenas e médias empresas que pagam uma carga pesada de imposto para aliviar a carga do imposto. Então, é uma oportunidade de alguma maneira entrar em algum tipo de programa que vai sair, obrigatoriamente, vai sair para aquecer a economia, a gente ficar ligado nisso e aproveitar esta oportunidade que vai surgir. E é lógico, eu não posso ser leviano aqui, mas se você tiver que escolher entre pagar imposto e pagar o teu funcionário e o teu fornecedor, primeiro, em ordem de prioridade, vem teu funcionário, depois vem o teu fornecedor e depois vem o imposto. Mas não seja leviano de sair sonegando imposto, não é isso que eu estou falando, e nem dando calote no imposto. É você entender que o imposto é devido, que ele deve ser pago, mas que se tiver algum benefício por conta do que está acontecendo, isso é uma oportunidade que você deve sim aproveitar. Sim. Beleza? Então, a gente aqui está lidando com isso dessa maneira. Para isso, gente, não sai na orelhada. Papel, coloca no papel, procura, pesquisa, vê como que é, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado e toma as medidas. Planeja antes de agir, né? Isso, planeja antes de agir. E aí você tem uma outra oportunidade que é, eu tenho um monte de funcionário trabalhando, ele vem para a empresa, quando ele vem para a empresa, ele trabalha presencialmente. No mundo de hoje, onde a gente tem tecnologia, tecnologia, é muito possível o funcionário não se deslocar para ir até a empresa, trabalhar de casa, e aí o empresário fica com aquele negócio. Ah, mas se ele trabalhar de casa ele não vai fazer nada, eu não estou olhando, eu não sei o quê. E isso, olha a oportunidade que você tem de trabalhar a tua liderança, de deixar de ser aquele cara microgerenciador, de você trazer seu time, criar engajamento com o teu time, ter uma conversa, porque nessas horas as pessoas tendem a se unir e se ajudarem. Converso, uma conversa franca com o time. Gente, a gente vai colocar vocês em casa, você precisa, a gente vai fazer a live, a gente tem um podcast sobre trabalho home office versus trabalho presencial, podcast 25, então vai lá, ouve, mas essa é a hora de, será que eu não posso fazer algumas mudanças e ao invés de ter todo mundo trabalhando presencial, eu tenho as pessoas trabalhando home office e eu já começo ter um sistema híbrido de trabalho entre presencial e home office. Para algumas empresas, por exemplo, você tem um restaurante, é impossível, o cozinheiro trabalhar home office. Eu entendo isso e talvez não seja esse o caso, mas para muitos negócios é possível sim chegar a hora de você flexibilizar, você trabalhar a tua liderança, aprender as ferramentas, então aqui a gente fez isso, algumas pessoas estão trabalhando home office, então uma das coisas é, primeiro, você tem que trabalhar a tua liderança para gerar engajamento, mas você tem que ter processos que funcionem no home office e aí, por exemplo, a Arine vai dar uma ideia de o que a gente fez com o Slack e com a Daily Diário, explica o que é a Daily. É, a gente começou, a gente já tinha algumas técnicas aqui de gestão interna do time que a gente já utilizava, alguns processos, exatamente, eu estava esquecendo qual que era a palavra mesmo, mas a gente já tinha alguns processos e a gente reforçou esses processos e acrescentou algumas outras coisas. Uma delas é que todo dia de manhã a gente faz um Daily. O Daily é uma etapa que vem dentro da metodologia do Scrum, que é de gestão ágil e a gente, ao invés de fazer o Daily, que é uma reunião de 15 minutos... O Daily é uma, se for traduzir, é diária, uma reuniãozinha diária. É uma reunião diária. que é para durar em torno de 15 minutos, com todo mundo do time falando o que fez ontem, o que vai fazer hoje e se tem alguma coisa impedindo, é basicamente a estrutura do Daily e a gente colocou isso dentro do Slack, que é uma ferramenta de comunicação. Um aplicativo que se escreve S-L-A-K. É, mas ele pode... S-L-A-C-K? S-L-A-C-K. Ele pode ser facilmente substituído pelo próprio WhatsApp ou pelo Telegram. É só uma forma de se comunicar. Exato. Só porque a gente utilizou ali para ter um local de fazer o Daily e a gente bota lá sempre, todos os dias de manhã, primeira coisa, bom dia, fazer o nosso positive focus, que a gente bota três agradecimentos, aí a gente coloca em seguida o que fez ontem, ou vitórias, né? O que fez ontem, o que vai fazer hoje e se tem alguma coisa impedindo. Todos os dias a gente coloca isso. O que a gente reforçou? Como uma parte do time não está vindo para cá por motivos de essa pessoa, tudo bem, aqui eu ia agir poucas pessoas, mas essa pessoa está pegando um ônibus. Aí ela está andando nesse caminho e ela tem uma pessoa lá, mora com os pais, uma pessoa idosa, o avô, sogro, o que for em casa, tem pessoas de risco dentro de casa. Essa pessoa está saindo e está tendo convívio com outras pessoas. Então a gente deu a liberdade de quem pega o ônibus mesmo, quem tem essa mobilidade, de ficar em casa. Então essa pessoa, a partir do momento em que ela começou a trabalhar, a gente aproveitou o gancho do podcast do home office mesmo que a gente fez com o Vini Pocebon, que ele tem uma equipe 100% home office, porque ele fala disponibilidade é um dos valores ali que ele prega dentro da empresa. Então assim, a pessoa começou a trabalhar, mandou uma mensagem no WhatsApp falando galera, estou trabalhando. Aí ela vai lá, bota no Slack lá o daily dela matutino. Chegou no almoço, pessoal, estou saindo para o almoço. Voltou do almoço, voltei do almoço. Para todo mundo saber que aquela pessoa já está disponível. E no final do dia, a última coisa que essa pessoa vai fazer é o que eu entreguei hoje. ela precisa colocar exatamente o que ela entregou hoje para todo mundo do time saber. Ela conseguiu realmente entregar aquilo que ela se comprometeu? Como é que foi? Será que ela produziu? Porque tem aquela desconfiança, será que a pessoa está em casa mesmo e ela vai produzir? E a gente colocou essa rotina. A gente tem como garantir que vai dar certo? Não sabemos. Mas a gente tem já processos definidos dentro do Trello, por exemplo, que a gente começou a implementar essa semana. E lá o pessoal, Trello é uma ferramenta de gestão de projeto, e o pessoal começou a utilizar ali para a gente gerir as tarefas. Então a gente acabou criando vários processos que beneficiaram esse processo agora de contingência mesmo com o pessoal fazendo o processo de home office. E tem um ponto muito interessante, porque como o Marcelo falou, nesses momentos de crise, nesses momentos de catástrofe, as pessoas se unem mais e elas acabam se responsabilizando um pouco mais sobre as coisas. E para uma empresa liberar o home office, isso acaba gerando para a pessoa um senso ainda maior de comprometimento. Mas o papel da liderança é fundamental, porque outro dia eu vi uma foto, e eu não sei se isso é verdade ou não, que as empresas liberaram as pessoas de trabalhar presencial e a galera vai para a praia, né? Então é hora de exercer a liderança. Exato. Vocês vão trabalhar home office, mas eu preciso de disponibilidade. E de coronavírus não é férias, gente. É, não, é isso. É um consente coletivo. O que a gente fez, ó? A gente primeiro privilegiou quem tem filho. Privilegiou as mães e os pais que têm filho. Por quê? Porque não tem aula nas escolas. Então eles têm que ficar em casa com os filhos. Então vão trabalhar de casa. O que a gente fez primeiro? Quem trabalha com notebook, beleza? Do notebook você trabalha de qualquer lugar. Quem não tem notebook para trabalhar, vamos ver como a gente faz para tirar o desktop. A gente vai eliminando esses negócios do plano para ver quem pode trabalhar de casa. Mas se você não tiver as reuniões diárias para falar, hoje tem isso rolando, hoje tem isso para ser liberado, hoje tem esses clientes para ser ligado. Se você não estiver acompanhando na sua liderança o que está acontecendo no início de dia, todo mundo se compromete, no final do dia todo mundo entrega o que precisa entregar, aí não funciona. Então você não der larga, você delega, você já reúne o time, você mostra a importância e você já tem uma oportunidade no meio de tudo isso de gerar um senso de time, um senso de equipe, um senso de dono, uma união para fazer diferença e trazer resultado. Então a gente está fazendo isso nos nossos negócios, aqui no EAG, na Luma, na Connect e na Connect. Então existem sim oportunidades. Outra coisa que existe é pensando em preservar os empregos, algumas empresas estão fazendo coisas interessantes. Grandes empresas estão fazendo isso, mas eu acho que pequenas empresas podem fazer. Algumas empresas fizeram programa de demissão voluntária. Então, de repente o funcionário está insatisfeito, ele pode ir lá pedir demissão, tem um programa de demissão voluntária onde ele não perde os direitos e talvez receba até algum benefício em fazer isso. E algumas empresas adotaram o negócio do lay-off, que é uma previsão legal que você coloca o colaborador em casa. Então, enquanto ele está em casa, ele está estudando, então você disponibiliza cursos online para ele fazer, desde que ele prove que esteja fazendo o curso. É possível ter sim uma redução de salário. Redução de 20. Redução de 20% do salário, porque você preserva aquele emprego, você preserva aquele emprego e desenvolve o colaborador. Enquanto isso, imagina, você tem um restaurante, o teu funcionário vai ficar em casa. Ele não trabalha como office. Não tem como fazer a comida em casa. Você pode ter ali, de repente, se você demite, depois quando a atividade volta, você até contrata outro, treinar, não funciona. Então, de repente, você coloca ele em casa, disponibiliza algum curso online para ele fazer sobre atendimento ao cliente, sobre vendas, sei lá, alguma coisa que agrega ao teu negócio. Coloca ele no lay-off, ele vai receber 80% do salário. Quando ele está em casa, você não precisa pagar, entre aspas, porque ele não vai usar esses serviços. Vale refeição, vale alimentação, vale transporte, alguns tipos de benefícios. Você diminui os seus custos, mantém o colaborador, nesse momento, mantém aquela família, mantém aquele colaborador e quando a situação passar, você tem um funcionário mais desenvolvido, mais treinado. E é lógico que você não pode ficar falando, ah, se eu fizer isso, ninguém quer nada com nada. Quando o Pedro fala de Paulo, você é mais de Pedro do que do Paulo. Exerça a sua liderança, converse com as pessoas, estabeleça metas, objetivos, pede para a pessoa apresentar algum tipo de trabalho para você ter certeza de que ela está fazendo aquilo, entendeu? Quer dizer, põe no papel o que eu posso fazer para ter certeza que esse cara vai fazer esse treinamento, se eu colocar ele no lay-off. Lógico, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado para ver como você coloca ele no lay-off. O que eu vou fazer para me certificar que durante o lay-off esse cara vai estar estudando e assim que essa situação passar ele vai voltar mais preparado para o trabalho. Sim, tem um ponto que tu falou no início que é sobre voltar para o básico bastante. Aqui, só funciona aqui, só vai funcionar para as empresas o modelo home office que tem uma cultura, que tem uma responsabilidade chave da função clara, que o funcionário sabe exatamente o que é esperado dele. o ISF que é uma ferramenta que a gente trabalha dentro da imersão. Então, só vai realmente as demandas claras. Ter clareza no que se pede para a equipe, para o colaborador, das metas. A gente estava falando de metas antes. E eu só queria pegar um gancho para complementar quando a gente está falando nesse ponto que com crises as pessoas acabam, entre aspas, se comprometendo mais e quando a gente libera, entre aspas, um home office, a gente acaba criando um aspecto de confiança porque a confiança é uma via de mão dupla. Se eu estou confiando no meu colaborador que ele vai para casa, ele vai executar, teoricamente, essa confiança tem que vir ao contrário porque ele está entendendo que a gente está buscando alternativas para manter o emprego, o salário dele. E claro, a gente sempre fala o papel do dono não é confiar, é conferir. E aí quando a gente traz esse aspecto de confiança, mas também tem conferência com ferramentas como Slack ou até mesmo com processos que a gente acaba criando. Com uma mensagem no WhatsApp no começo e no final da tarde onde o cara fala o que ele fez, o que ele entregou, o que ele gerou de resultado, já é o suficiente. Exato. E sem contar outras ferramentas que a gente não citou. Para fazer reunião tem Zoom, tem Hangout, tem tantas alternativas que a gente pode utilizar nesse meio para não parar a empresa porque a alternativa não é parar. Tem como manter a empresa funcionando. Sim, e são gratuitas. Exatamente. Tem como manter essa empresa funcionando gerando algum resultado que possível. O layoff, como o Marcelo falou, e o home office, como a gente vai adotar, já veio adotando a partir de hoje no EAG. A partir de segunda, porque a Naya já não veio na segunda-feira. então tem como a gente manter a empresa funcionando. Não adianta a gente entrar em desespero, é sentar a bunda na cadeira, planejar, entender a oportunidade, não esqueça do papel da caneta, escrever. MPE, pô. MPE. Meta, plano de ação, execução. Exatamente. Que aí é assim que a gente consegue ter alternativas para essas empresas não morrerem, para não aumentar essa taxa de mortalidade das empresas, né Marcelo? Isso, então aí a gente vai para a segunda prioridade. Sobre a minha ótica, sobre a minha perspectiva, são os fornecedores. Vamos fazer negociações com fornecedores? Vamos, você tem um aluguel, será que você não pode ir lá e alongar o pagamento do aluguel? Vamos sim negociar com os fornecedores, mas vamos honrar os pagamentos com os fornecedores, principalmente aqueles que geram empregos, que são pequenas e médias empresas como a gente, que não pode sofrer, quer dizer, todo mundo vai sofrer junto no final das contas. Todo mundo vai ter algum tipo de projeto. Mas ele também tem que preservar os salários dele e você faz parte disso. Então, como a gente negocia, o que a gente fala com os nossos fornecedores, vamos colocar plano, vamos entender até onde ele consegue ir e a gente conseguir manter, honrar com qualquer compromisso que a gente assuma. Então, se você tem algumas coisas com fornecedores que você precisa alongar prazo, que você precisa fazer isso, faça isso, mas honre todos os compromissos que você tiver com seus fornecedores. E aí, sobre o ponto de vista do caixa. Vamos olhar pro caixa, vamos ter consciência, separa suas despesas físicas das suas pessoas, da sua pessoa jurídica. No plano físico, no plano físico, tá na hora de você evitar gastos demasiados, você fazer um controle no plano físico pra que a tua pessoa física não atrapalhe a tua pessoa jurídica. No plano jurídico, na empresa pessoa jurídica, tá na hora de você entender todos os seus gastos, tá na hora de você colocar uma planilha de Excel. Vamos pro fundamento. Fundamento é você precisa ter lucro e caixa. Num momento como esse, se você não tiver lucro e tiver caixa, você passa pela turbulência. Então, eu preciso controlar meu caixa. Pra eu controlar meu caixa, eu tenho que ter, né, saber se minha empresa tá tendo lucro ou não, e segundo, é ter um controle do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, da previsão do dinheiro que entra, da previsão do dinheiro que sai. Como eu faço isso? Meu, uma planilha de Excel, eu coloco todas as minhas despesas, todas as minhas receitas, todas as minhas previsões de recebíveis e todas as minhas previsões de pagamento. Ai, Marcelo, como eu faço isso? Meu, senta a bunda na cadeira e faça. Exatamente. Ai, eu não faço a menor ideia de como eu faço isso. A gente vai fazer live, vai ensinar a fazer esse tipo de coisa. Vai ter conteúdo falando sobre isso. Vai ter conteúdo falando sobre isso. Mas sim, senta a bunda na cadeira e coloca lá todas as previsões de recebíveis que você tem para receber, que você tem para pagar. Coloca isso, projeta para seis meses, para um ano. Ai, eu não faço a menor ideia. A gente vai fazer aula e vai ensinar. O que você não pode é ter preguiça de fazer, porque nessa hora o pragmatismo é essencial. Então, não dá para você ser um empresário preguiçoso, medroso, se acovardar para falar eu não sei como faz. Se você colocar no YouTube, tem um monte de coisa. se você escrever lá planilha de Excel para controle do fluxo de caixa, se você usa um software na sua empresa, não importa qual software, você pode alimentar as informações corretas. Então, para, alimenta as informações no seu software financeiro. Se você não tiver software financeiro, o Excel é uma excelente ferramenta. Alimenta, olha tudo, se planeja, tenta entender o dia que vai faltar dinheiro. Porque se você sabe o dia que você vai receber, o dia que você vai pagar, você vai entender o dia que vai faltar dinheiro. No dia que faltar dinheiro, entenda quem que vai faltar dinheiro para pagar o quê e aí negocia, 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 negocia. É hora de treinar teu time de venda, é hora de chegar com teu time de venda, treinar teu time de venda. Por quê? Porque para você preservar teu caixa, você tem que ter venda. É hora de você entender como faz um fechamento, então você precisa preservar seu caixa e para isso, você precisa ter controle financeiro, controle do teu funil, porque muitas pessoas vão adiar decisões de negócio agora, então está na hora de você afiar até o machado para vender mais, para entender, é lógico que cada empresa, cada segmento vai ter uma situação diferente, algumas pessoas vão ter vantagens, outras vão ter muitas desvantagens e eu acredito que vai ter muito mais gente com desvantagem do que com vantagem, então não é a hora de ficar com mimimi, é a hora de catar o papel, catar a planilha de Excel, colocar, ah, eu não sei como eu faço, meu, procura alguém que sabe, peça ajuda. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma consultoria, meu, procura um amigo, procura um amigo que sabe fazer, YouTube, gente, vai no YouTube, baixa no YouTube, aprende a fazer. Podcast do EAG, no YouTube do EAG, as lives, Instagram, no Instagram do EAG, está aí, velho, está aí de graça. E os outros players que tem de graça na internet gerando conteúdo porque isso é bem importante. Exato. E investimento. E agora, eu devo preservar os investimentos que eu estava fazendo ou não, né? Eu acho que não é hora de pânico, não. Eu estava conversando com alguns clientes nossos, tem um cliente meu que falou, olha, até ontem minhas vendas continuam a mesma, um cliente nosso que vende por volta de 300 mil reais por dia, uma empresa que fatura entre 7 milhões de reais por ano, ele falou, cara, até ontem, a não ser que aconteça alguma coisa hoje. Ele fatura 7 milhões de reais por mês por volta de 300 mil reais por dia. Ele falou, até ontem, minhas vendas, eu estou mantendo minhas vendas, não parei de vender, continuo vendendo, né? E uma coisa que ele falou interessante, o que eu fiz? Os meus top 10 vendedores que são aqueles que vendem muito, esses eu mandei home office porque eu sei que eles vão continuar vendendo. Os que precisam de uma supervisão lá que eu sei que se não tiver ninguém olhando para fazer eles ligarem, fazerem venda, esses daí eu estou segurando ainda, mas logo, logo eu vou colocar todo mundo home office. estabelecer as metas direitinho e criar controles. Eu estava falando com um amigo meu, ele trabalha com telefonia VoIP, é um cliente nosso, tem telefonia VoIP. Falei para ele, para você agora uma oportunidade de você vender um sistema onde o dono de empresa consegue através do celular baixar um aplicativo, todos os colaboradores ligam através desse aplicativo, ou seja, o colaborador do próprio celular ele não tem uma despesa de telefonia, você consegue ter todo o controle de todas as ligações, tempo médio de ligação, quantas ligações, as ligações fez, para quem ligou, inclusive você consegue ouvir as ligações para ver se esse funcionário, por exemplo, se é de atendimento ao cliente, se é de venda, se é de suporte, você consegue ouvir alguma outra ligação para saber se ele está executando bem o serviço, o atendimento dele está bom, se o processo de fechamento de venda está bom, está na hora de você olhar e falar, agora eu tenho uma oportunidade de ver como está o meu processo de fechamento de venda, como está o meu atendimento do cliente, através de uma ferramenta que permita você ver isso. Então, por exemplo, para esse meu cliente, eu falei, cara, é uma oportunidade, começa a falar sobre essa solução para todo mundo, fazer live todo dia, que é uma oportunidade. E para o lado do empresário, é uma oportunidade de ele fazer um negócio que ele nunca fez, olhar o que está acontecendo, como está sendo o atendimento do cliente, prestar o melhor atendimento possível, ter empatia com o cliente, e nessa hora, a gente tem que entender o nosso cliente, conseguir entender que mediante a situação, muitas vezes, a gente vai ter que fazer concessões onde a gente perde dinheiro, mas é muito importante a gente entender a necessidade do cliente e lidar com a situação da melhor maneira possível. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que tem hotel, as diárias de hotel estão sendo canceladas, e aí? Cancelo, devolvo dinheiro, crio dificuldade para cancelar, não crio dificuldade para cancelar, então essa é a hora que você olha, empreendedores de riscos e responsabilidade. Infelizmente, a diária que você não vendeu hoje, amanhã o cara não vai dormir duas vezes no mesmo quarto, no mesmo dia, então não tem como vender, mas você não pode jogar esse prejuízo para um cliente também. Então, o bom senso, a responsabilidade, principalmente a reputação da marca agora, é muito importante. lidar com essas coisas com responsabilidade. Para fazer isso, você tem que olhar para os seus custos, você tem que olhar para o seu financeiro, você tem que ter um controle financeiro rígido, você tem que ter uma disciplina de tirar a produtividade da sua equipe. Então, você vê que no meio dessa tormenta toda, você tem uma oportunidade de fazer uma gestão mais eficiente do seu negócio, de melhorar a sua liderança, de inspirar os seus funcionários, de ter sangue frio e paciência, porque a emoção toma conta, a maioria das empresas não tem fluxo de caixa para os próximos 30 dias e essa situação tende a piorar. Eu acho que é um senso, antes de tudo isso que a gente está falando, das dicas para a empresa, das dicas para os empresários, a gente precisa falar de um senso coletivo. Por mais que possa ser um vírus e etc., a gente precisa ter o mínimo de senso coletivo para entender que se a gente faz a nossa parte agora por mais que pequena, a gente consegue evitar grandes catástrofes para o futuro. Então, essa recessão que a gente vai ter agora, 30, 60 dias, a gente não tem ao certo. A gente nem sabe o que vai acontecer, né? A gente nem sabe o que vai acontecer, mas se a gente não fizer o nosso papel agora e for a win, jogar as veras de verdade, vai dar problema maior no futuro. Então, vamos conter agora. A gente tem uma oportunidade que alguns países não tiveram, que é de se planejar. Então, levar em consideração tudo isso que o Marcelo falou, priorizar sempre a saúde da tua equipe, a sua saúde também, o salário da tua equipe, dos seus funcionários, priorizar o caixa da sua empresa, priorizar o teu fornecedor e, claro, priorizar a saúde como um todo, como um geral. Então, vamos pegar essas prioridades do Marcelo, lembrar do nosso senso, do nosso dever como cidadões, cidadãos, dentro do nosso país e fazer o nosso papel. Eu acho que dicas tem bastante, conteúdo não vai faltar. Eu acho que o que eu tiro desse podcast é exatamente isso. Tem prioridades, mas a gente também tem os nossos deveres. Correto, Aline? Correto, João. Você vai usar álcool em gel? Eu vou usar álcool em gel se a gente conseguir comprar, né? Está bem difícil. Está bem difícil. Então, é o seguinte, a gente fala que é os fundamentos, eu comecei falando de fundamentos, né? Aqui no EAG, a gente adota os fundamentos cultura, liderança e gestão. Sim. 100%. Então, está na hora de ser pragmático, fazer uma bela gestão do seu negócio, papel e caneta, estabelece a meta, faz o plano e executa. Mandinha na cadeira. E aí, quando a gente falar em cultura, está na hora de a gente ver do que a gente é feito de verdade, quais são os nossos valores, como a gente age, porque é muito fácil você ter seus valores definidos numa situação em que está tudo bem, mas na hora que a situação aperta, como que ficam os seus valores? Exatamente. Você respeita eles, você vive eles, mesmo sabendo que você pode perder dinheiro ou quebrar o seu negócio. É prova de fogo, né? É isso que eu falo. É prova de fogo dos valores, que a gente fala muito na imersão do EAG. mesmo se você fosse quebrar a tua empresa. É a hora de a gente fortificar a cultura da nossa empresa, mostrar do que a gente é feito, reunir o time, é a hora de a gente exercer a nossa liderança, aproveitar para criar engajamento no time, porque se a gente estiver com o time unido, com o time engajado, fica mais fácil. Então, vamos trabalhar os fundamentos. E é lógico que você não consegue fazer nada disso se no final do dia você não tiver dinheiro para pagar as contas. não tem racional que resista a emoção de você olhar e falar como eu faço para pagar minhas contas. Legal? Mão na massa, papel e caneta, divide no papel, começa aí. Oportunidades e ameaças, prioridades, pessoas, fornecedores, o caixa da empresa, aproveitar todas as oportunidades de benefícios fiscais e tributários com impostos, prestar atenção nisso, né? Aproveitar todas as oportunidades de dinheiro com juros, barato, conversa com o gerente do teu banco, conversa com o teu amigo que é empresário que tomou um dinheiro a ponto 25%, descobre o caminho das pedras para pegar esse dinheiro mais barato e colocar dinheiro no seu caixa para você enfrentar a turbulência, né? Então, começa a aproveitar todas as oportunidades. Qualquer ameaça que você tenha, tenta no meio dessa ameaça, né? Então, pô, se o restaurante ficar 30 dias fechado, como que eu faço? Vamos aproveitar tudo isso, papel e caneta na mão, escreve o máximo possível, escolhe duas ou três coisas para atacar, ataca, vamos para cima e vamos passar por isso. E toda quinta-feira às 6h41 no YouTube, em todas as plataformas de redes sociais, de podcasts, né? Sai o nosso podcast, o podcast Empresa auto-iniciável. Dá um joinha, dá um gostei, compartilha com o amigo. Se for correr agora com o coronavírus, que quando a gente se exercita bastante, o vírus parece que sai, né? Então, se for correr, escuta o podcast do EG, compartilha com os amiguinhos, dá o belezinha, né, Aline? E é isso aí. Gente, muito obrigado, Marcelo, Aline. Uma boa tarde para vocês. Valeu! Valeu! Fui! Até mais! Uhul! Tchau!